Comprei uma bolsa térmica que esquenta sozinha. Pode chegar até 54 graus em segundos. Como que isso vai chegar a 54 graus sem esquentar, sem nada? Eita! Ai, que delícia. Parece que pra ativar eu vou ter que apertar esse negocinho que tá aqui dentro. Tá vendo o negocinho caindo? Ó, eu tenho que apertar isso. Vamos lá. Um, dois, três e... Ai! Foi! Foi! Gente, olha! Olha! Tá apelando, eu tô passado. O que que virou o negócio? Amo a mente humana quando cria coisas assim. Viu lá de BH só pra testar esse negócio. Olha, olha, olha. Tá esquentando. Aham. Que porra é essa? Olha que loucura. Tá quente, esquentando pra casa. Buxarinha. Eu tô viciado, gente. Pode reutilizar, pode fazer isso várias vezes. Por que que eu tô fazendo isso nesse calor de 80 graus aqui de São Paulo? Tchau pra vocês, gente. Vou ficar aqui relaxando.